Olá, boa tarde para você, espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, espero que todos na sua casa estejam bem, estamos iniciando mais uma transmissão do coração nesta tarde de terça-feira, estamos iniciando mais este momento em que nós nos encontramos para formarmos um só coração através da oração de Nossa Senhora das Graças, viu? O meu abraço a você, meu carinho a você, minha gratidão a você e que tudo de bom continue acontecendo com você e com todos aí, viu? É o que eu desejo e espero do fundo do coração, tá bom? Onde você tiver o meu abraço, o meu carinho, minha gratidão a você, venham todos unidos no só coração, vamos juntos, né? Agradecer a Nossa Senhora por esta terça-feira, agradecer a Nossa Senhora por mais esta semana que está caminhando, espero que amanhã tenha sido bom para você, a segunda-feira, a terça-feira, que tudo de bom continue acontecendo com você. Vamos rezar juntos a oração de Nossa Senhora das Graças, agradecendo a Nossa Senhora pelas bênçãos e pelas graças recebidas, vamos colocar nossas intenções e apresentar os nossos irmãos, onde você estiver nos acompanhando, não deixe de compartilhar aqui no Facebook, não deixe de compartilhar aqui no Youtube, aliás, não deixe de se inscrever no canal do Youtube, não deixe de curtir e seguir a nossa página no Facebook, Ajude-nos a divulgar cada vez mais a oração de Nossa Senhora das Graças aqui na nossa voz da amizade, né? Ajude-nos a fazer Nossa Senhora das Graças a chegar no coração de mais irmãos, o apoio seu, a sua ajuda é fundamental para que nós possamos fazer com que Nossa Senhora chegue no coração de mais irmãos, tá bom? Não deixe de compartilhar, vamos compartilhar, você compartilha daí e eu compartilho daqui, vamos todo mundo compartilhar juntos, unidos, né? Neste momento que Nossa Senhora concede a todos nós, já estou compartilhando aqui nos nossos canais da nossa voz da amizade, né? Nos nossos grupos do WhatsApp, né? Nos nossos grupos também aqui do Facebook, a todos vocês que me acompanham, a todos vocês que rezam conosco, o meu abraço, o meu carinho e que Nossa Senhora os abençoe cada vez mais, tá bom? A todos vocês que nos ajudam nesta nossa caminhada, a todos vocês, já estou compartilhando aqui, muito bem, e assim nós vamos compartilhando, vamos levando Nossa Senhora a mais irmãos, tá bom? Aqui, vamos fazer com que Nossa Senhora chegue no coração de mais irmãos, pronto, já está compartilhado, espero que você compartilhe também, vamos agradecer a Nossa Senhora por mais este momento, vamos? Vamos colocar os nossos pedidos, nossas intenções, onde você estiver, eu convido para rezar conosco. Esse é um momento muito especial, este é um momento em que nós nos reunimos mais uma vez para agradecermos a Nossa Senhora pelas graças recebidas, agradecer a Nossa Senhora pela semana que está nos concedendo, este é um momento especial de agradecer a Nossa Senhora por passar a nossa frente, por conduzir a nossa caminhada, Esse é um momento de colocar as nossas intenções, é um momento de lembrar daqueles nossos irmãos que estão vivenciando obstáculos, dificuldades, onde você estiver nos acompanhando, minha irmã, onde você estiver me acompanhando, meu irmão, é um momento de lembrar, meu irmão, 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 meu irm abençoado nos é concedido. Nossa Senhora te agradecemos amanhã por esta terça-feira. Agradecemos por entrar na nossa casa nesta tarde de terça-feira. Te agradecemos Nossa Senhora por passar a nossa frente, por conduzir a nossa caminhada. Agradecemos Nossa Senhora das Graças por cada irmão, por cada irmã que aqui está reunidos formando comigo um só coração. Nossa Senhora te agradecemos pelo dom da vida. Agradecemos por este momento tão especial no decorrer do dia em que a tua presença se faz através da oração. Nossa Senhora das Graças, nossa mãe querida, continue fazendo morada em nossos corações, continue a ocupar os nossos corações, continue Nossa Senhora das Graças a entrar na vida da minha família, a tocar o coração da minha família, a trazer de volta a esperança pra dentro da minha casa, a trazer o sorriso, a trazer a paz, continue Nossa Senhora das Graças a entrar no coração da nossa família trazendo harmonia. Nossa Senhora das Graças que esta tua oração na tarde de hoje, na tarde de terça-feira, esteja chegando no coração de muitos e muitos irmãos, principalmente daqueles mais fragilizados, aqueles que estão necessitando. Irmãos que estão neste momento passando por obstáculos, por dificuldades. Irmãos que estão vivenciando neste momento a depressão, angústia, ansiedade. Irmãos que estão vivenciando o desemprego. Nossa Senhora das Graças que este momento abençoado de tua oração possa tocar o coração de muitos e muitos irmãos que estão desmotivados, sem esperança. Irmãos que estão sem forças até mesmo para rezar Nossa Senhora das Graças. Aqui diante de vós te apresentamos e colocamos estes teus filhos que estão aqui no YouTube, os teus filhos que estão rezando conosco pelo nosso Facebook. A todos os nossos irmãos que na tarde desta terça-feira estão sentindo a tua presença. Nós te agradecemos Nossa Senhora por esta oportunidade abençoada, esta oportunidade de fazer com que a tua oração continue a nos fortalecer, a nos restaurar, a nos edificar. Nossa Senhora das Graças, nós te agradecemos a Mãe por fazer morada em nossos corações. Agradecemos a Mãe por ocupar os nossos corações. Agradecemos Nossa Senhora das Graças por fazer morada no coração daqueles mais necessitados, dos nossos irmãos que neste momento estão precisando de paz, de harmonia, estão precisando das mãos estendidas desta Mãe que nos socorre, que nos amparam nos momentos mais delicados e mais, nos momentos mais delicados e mais difíceis de nossa vida. Nossa Senhora das Graças, nós queremos te agradecer a Mãe por ocupar o nosso coração. Por isso diante de vós nós te agradecemos Nossa Senhora pelo dom da vida. Agradecemos pelo dom da família. Agradecemos Nossa Senhora por ocupar os nossos corações e aqui nós queremos agradecer pelos nossos irmãos. Irmãos que estão aqui comigo. Você, minha irmã, a você que está recebendo a nossa transmissão, a você que está formando comigo um só coração, a você que todos os dias reza comigo. É esta Mãe que nos apresenta em mais um momento abençoado. É Nossa Senhora que reúne-se neste momento, fazendo com que nós possamos nos fortalecer através da sua oração. É Nossa Senhora que vem intercedendo junto a Jesus, junto a Deus Pai Todo-Poderoso por você, por mim e por todos nós. É esta Mãe que vem nos amparando diante dos momentos difíceis que passamos no decorrer dos dias, no decorrer da nossa caminhada. É Nossa Senhora que quer continuar a interceder por você, minha irmã. É Nossa Senhora que quer continuar a interceder por você, a tocar o seu coração. É esta Mãe que continua a passar a nossa frente, nos socorrendo nos momentos, como eu disse, nos momentos mais delicados. Oh Mãe querida, nós te agradecemos Nossa Senhora por estarmos aqui. Agradecemos Nossa Senhora por me reunir com os meus irmãos, irmãos que eu não conheço, irmãos que hoje estão chegando na minha caminhada, irmãos que estão aqui pela primeira vez. Você está pela primeira vez. Eu sempre e costumo dizer que este é o nosso momento com Nossa Senhora das Graças, mas é o seu momento. É o seu momento de você conversar com esta Mãe. É o momento de você apresentar a esta Mãe o que está tocando o seu coração. É o momento de você colocar esta angústia, esta preocupação que você está vivenciando. É o momento de você abrir o teu coração, deixar a presença de Nossa Senhora fazer morada na tua vida, no teu coração. É o momento de você fortalecer a sua fé, de você restaurar. É o momento de você dizer, Nossa Senhora, continue a fazer morada no meu coração. É esta Mãe que quer cada vez mais tocar o seu coração. É esta Mãe que quer cada vez mais segurar nas tuas mãos, minha irmã. A você que está vivenciando a angústia, ansiedade, a síndrome do pânico, medo. É Nossa Senhora que vem para segurar nas tuas mãos. É Nossa Senhora que quer continuar a te levantar e não deixar você cair. É Nossa Senhora que quer te libertar desta depressão, desta angústia, desta ansiedade. É Nossa Senhora que quer que você, onde você estiver, que você sinta o quanto ela te ama, o quanto ela nos ama, o quanto ela nos quer o bem. Por isso, onde você estiver nos acompanhando, minha irmã e meu irmão, que você sinta Nossa Senhora das Graças na tarde desta terça-feira aí no teu coração. A você que está nos acompanhando, talvez, pela primeira vez que você sinta a presença desta Mãe que está chegando através do nosso compartilhamento. Nós compartilhamos, mas eu sempre digo, nós apenas compartilhamos. É Nossa Senhora que os trouxe. É Nossa Senhora que fez com que você chegasse aqui. É Nossa Senhora que fez com que você estivesse conosco. É Nossa Senhora que quer ver os seus filhos unidos. Por isso, onde você estiver, minha irmã, onde você estiver, meu irmão, que você sinta a presença de Nossa Senhora aí no teu coração. Vem fazer morada no meu coração, Nossa Senhora das Graças. Vem ocupar o meu coração, ó Mãe querida. Vem tirar de mim esta angústia, essa tristeza, esse desânimo. Vem tirar de mim essa vontade de tirar minha própria vida. Nossa Senhora, eu confio em vós, ó Mãe, e te agradeço por entrar na minha vida. Te agradeço por fazer morada no meu coração. Te agradeço, Nossa Senhora, por esse presente que é a tua oração na minha vida. Essa tua oração que entra no meu coração. Essa oração que toca o meu coração. Por isso, Nossa Senhora, continue intercedendo pelos teus filhos que te recebem na tarde desta terça-feira. Este irmão que está te recebendo, esta irmã que estamos recebendo, estes meus irmãos, que neste momento reúnem-se conosco, cada um com a sua história, com a sua história, com o seu obstáculo, com a sua dificuldade, você com a tua intenção, com a tua alegria, com a tua tristeza, com a tua emoção. É Nossa Senhora que vem nos unindo, cada um de nós com o nosso sentimento, cada um de nós com um sentimento diferente, cada um de nós colocando o que está tocando o nosso coração. E Nossa Senhora atende a todos nós. Nossa Senhora atende você. Nossa Senhora atende a mim. Nossa Senhora não escolhe os pedidos e intenções. Nossa Senhora não escolhe este filho ou aquele. Ela atende a todos nós. Ela cuida de todos nós. E é por isso que nós nos encontramos. Por isso, você que está me acompanhando aqui pelo Instagram, aqui pelo YouTube, e é você que está me acompanhando aqui pelo Facebook, que você sinta a presença desta mãe no teu coração. Que você sinta a presença de Nossa Nossa Senhora na tua vida. Que você deixe Nossa Senhora agir na tua vida. Que você deixe Nossa Senhora tirar de você este medo, esta angústia, esta tristeza, para que você volte a caminhar, para que você volte a sorrir, para que você possa ir em busca das tuas conquistas, das tuas realizações. É Nossa Senhora que quer ver você sorrindo. Não quer ver você triste. Essa mãe não nos reúne para ver os seus filhos tristes. Ela reúne os seus filhos para se fortalecerem, para se reencontrarem com a esperança, para se reencontrarem com a fé. Por isso, onde você estiver, minha irmã, onde você estiver, minha irmã, que você sinta a presença desta mãe nesta oração. E que nesta tarde de terça-feira, esta presença te traga mais esperança. Te traga a certeza de que você tem esta mãe que cuida, desta mãe que intercede, desta mãe que passa à frente. Esta mãe que cuida de nós nos momentos mais delicados, nos momentos mais difíceis. E assim, Nossa Senhora, em tuas mãos nós te apresentamos os teus filhos que estão internados em UTIs, em enfermarias. Nossos irmãos que estão isolados na sua residência. Quantos irmãos estão isolados neste momento nas suas casas? Quantos irmãos estão neste momento angustiados, entristecidos pela perda de um ente querido por conta da Covid e outras enfermidades? É Nossa Senhora que nos traz aqui para nos reencontrarmos com a esperança e com a fé. Para não deixar o inimigo querer invadir o nosso coração e tirar de nós a nossa esperança. E vivemos momentos, meus irmãos, em tempos, em tempos em que a nossa fé, né? Se nós não mantermos firmes, o inimigo toma conta de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito simples. Por isso, meus irmãos, este é o momento de oração. Diante desta pandemia, é o momento de rezarmos. É o momento de agradecermos. É o momento de pedir a esta mãe que continue a nos fortalecer, a nos restaurar. É o momento de pedir a esta mãe que continue a blindar o nosso coração. Não deixar o inimigo tomar conta. Não deixar o inimigo fazer morada. Por isso, onde você estiver, a oração de Nossa Senhora das Graças, é o momento em que eu convido você para que você possa, junto comigo, rezar a sua oração. Confirmando a tua fé e confirmando esta mãe o quanto você a quer no seu coração. O quanto você quer a presença desta mãe aí no teu coração. O quanto você quer manter firme a tua fé, não deixando o inimigo, como eu disse, em tempos de pandemia, o inimigo querer ocupar. O inimigo querer fazer morada. Estamos vivenciando o momento em que o inimigo quer invadir o coração. Estamos vivenciando o momento em que o inimigo quer ocupar o coração. Por isso, onde você estiver, minha irmã, venha rezar conosco. Venha estar conosco. A você, meu irmão, a você que vive o desemprego. Entregue nas mãos de Nossa Nossa Senhora, ela está cuidando de você. Não desista. As portas se abrirão na tua vida. Mas não desista. Não deixem que você desista. Não deixem que você desanime. Não deixem que você se entregue. As portas se abrirão. Uma nova oportunidade vai aparecer na hora e no momento certo. Por isso, onde você estiver, minha irmã, onde você estiver, minha irmã, venha rezar conosco. O que já falaram para você que é impossível, esta mãe vem para dizer que é possível sim. E quando confiamos plenamente nesta mãe, tudo é possível. Nossa Senhora não abandona os filhos. Nossa Senhora não esquece os filhos. Nossa Senhora está sempre a interceder por nós. Por isso, eu te convido para que juntos rezemos a oração de Nossa Senhora das Graças na tarde desta terça-feira. Que nós coloquemos nas mãos de Nossa Senhora tudo que está dentro do teu coração. Entregue. Nossa Senhora vai cuidar. Nossa Senhora vai interceder. O que parece ser impossível para você, para esta mãe, tudo é possível. E é por isso que ela nos uniu. É por isso que nós estamos juntos aqui. É por isso que você está aqui. É por isso que você foi tocado no seu coração a estar conosco. Onde você estiver, minha irmã, vamos rezar pelos idosos. Vamos rezar pelos acamados. Vamos rezar juntos. Não é por você que está vivenciando a fibromialgia, a hipertensão. Os nossos irmãos que estão vivenciando diabetes. Os nossos irmãos que fazem hemodiálise. Os nossos irmãos que estão aguardando por um transplante. Vamos rezar juntos pelos nossos irmãos que estão fazendo químio, radioterapia. Vamos colocar nas mãos de Nossa Senhora das Graças os filhos que estão distantes das famílias. Filhos que estão vivenciando brigas e discussões agora com seus pais. Filhos que preferem dar ouvidos às pessoas na rua do que os seus pais. Filhos envolvidos com drogas, bebidas alcoólicas, más companhias. Vamos juntos fortalecer o nosso coração e levar Nossa Senhora das Graças a mais irmãos. A fazer com que esta mãe toque o coração de mais irmãos. Por isso, onde você estiver nos acompanhando, onde você estiver nos recebendo, deixe a presença de Nossa Senhora das Graças entrar na tua vida. Deixe a presença de Nossa Senhora ocupar o teu coração. Deixe a presença de Nossa Senhora invadir o teu coração, a ocupar o teu coração. É Nossa Senhora que quer cada vez mais fazer morada em nossos corações. E na tarde desta terça-feira, estamos sendo chamados a este amor maravilhoso que esta mãe tem por cada um de nós. É este amor sublime, infinito, que esta mãe tem por você e tem por mim. Por isso, juntos, eu te convido agora a rezarmos a oração de Nossa Senhora das Graças, colocar nossas intenções, pedidos e agradecimentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, juntos, ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre o que vos las pedem, cheio de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestado pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos diante de vossos pés, para vos expor aqui, nesta tua oração, que entra na nossa casa, para apresentarmos e colocarmos as nossas mais prementes necessidades. Esse é o momento que você fecha os teus olhos junto comigo e, juntos, apresentemos nossas intenções, nossos agradecimentos. Nossa Senhora das Graças, ó Mãe querida, em tuas mãos te agradecemos por estarmos aqui. Neste momento das intenções, apresentamos os teus filhos que estão enfermos, teus filhos, teus filhos que estão acamados, teus filhos que estão neste momento passando por cirurgias, tratamentos, aqui colocamos os teus filhos desempregados, apresentamos os teus filhos que estão neste momento entregando currículos, irmãos que estão passando por seleção de dinâmicas para ser contratado, irmãos que neste momento Nossa Senhora estão aguardando para ser chamado, e aqui nós queremos colocar de maneira especial teus filhos que estão desanimados, que tuas mãos continuem estendidas sobre eles, abrindo as portas de uma nova oportunidade profissional em sua vida. Em tuas mãos te apresentamos os filhos que estão enfermos com a Covid, irmãos que estão fazendo tratamentos do câncer neste momento, irmãos que estão neste instante fazendo hemodiálise, irmãos que estão aguardando por transplantes, assim como aqueles que realizaram transplantes, estão aguardando o resultado dos exames. Concedei graças e bênçãos sobre este teus filhos, e que eles sintam a tua presença, e que esta tua presença continue fortalecendo a vida deste teu filho e desta tua filha. estendei as tuas mãos sobre os idosos, sobre os nossos irmãos que estão nas ruas, estendei as tuas mãos sobre os teus filhos que estão nos presídios, Nossa Senhora das Graças, estendei as tuas mãos sobre todos que neste instante reúnem-se conosco, formam-se conosco no seu coração, passa a nossa frente, conduza a nossa caminhada e mostre-nos o caminho que devemos seguir. Nossa Senhora das Graças, atendei a intenção deste nosso irmão que aqui está, atendei Nossa Senhora das Graças, estendei as tuas mãos sobre este teu filho que aqui está, cada um de nós com a nossa intenção, com o nosso pedido. Nossa Senhora, queremos te agradecer, ó Mãe, por tantas bênçãos que a Senhora concede a todos nós. Nossa Senhora, agradecemos por tantas graças que a Senhora concede a todos nós. Continue com as tuas mãos estendidas sobre este teu filho, sobre esta tua filha. Continue passando a nossa frente, conduzindo a nossa caminhada, mostrando-nos o caminho que devemos seguir. Nossa Senhora, continue com as tuas mãos estendidas sobre esta tua filha, sobre este teu filho, e você que está me acompanhando, fecha os teus olhos agora, minha irmã, apresenta a tua intenção, apresenta o teu pedido, onde você estiver nos acompanhando. Rezemos pelos casais, aqui rezemos Nossa Senhora das Graças, pelos filhos, continue Nossa Senhora das Graças, a fazer morada no coração de todas as pessoas que aqui estão. Continue Nossa Senhora das Graças, a fazer morada naqueles que mais necessitam de tua presença. Vai, ó Mãe, vai cuidando de todos aqueles que estão necessitados, de todos aqueles que estão precisando de tuas mãos, Nossa Senhora das Graças. Em tuas mãos, te entregamos esta intenção, este pedido, deste teu filho que está conosco, desta tua filha que está conosco, meus irmãos que estão aqui comigo, neste momento, Nossa Senhora das Graças, Continue Nossa Senhora das Graças, a interceder por nós, e por todos que aqui estão, formando comigo um só coração. Rezemos, Concedei, Concedei, pois, ao Virgem da Pedalha Milagrosa, este favor que confiante vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento de vosso nome, e o bem de nossas almas. E para melhor servimos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado, e dai-nos coragem, de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Rezemos. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, nós te agradecemos, por mais este momento que entra na minha vida, que entra na vida dos meus irmãos, agradecemos por este momento que concede a cada um de nós, este momento que entra a Nossa Senhora das Graças, no coração da minha família, na tarde desta terça-feira. Agradecemos Nossa Senhora por este momento tão especial que a Senhora concede a todos nós. ó Maria concebida, são pecado a todos, que recorremos a vós. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vamos lá, Inscreva-se no nosso canal do Youtube, ajude-nos a fazer o nosso canal chegar a mais corações. É muito simples, é muito prático. Você que está no Facebook, curta a página, siga a nossa página e venha fazer parte da grande família Voz da Amizade aqui no nosso Facebook. Assim como você que está no Youtube, não deixe de clicar no joinha. da nossa transmissão, mas não deixe de clicar no joinha da nossa transmissão não. Tá bom? Ajude-nos a fazer com que Nossa Senhora chegue no coração de mais irmãos. Tá bom? Onde você estiver, o meu abraço, o meu carinho e que Nossa Senhora te abençoe e te proteja cada vez mais. É o que eu desejo do fundo, do fundo, do fundo do coração. Tá bom? Uma ótima tarde pra você. Viva Nossa Senhora das Graças, viva Jesus Cristo, viva Deus Pai Todo-Poderoso, viva o Papa Francisco, viva a família, queridos amigos, viva a todos nós que mais uma vez estivemos reunidos formando um só coração através da oração de Nossa Senhora das Graças. Logo mais, estaremos reunidos novamente aqui na nossa Voz da Amizade no Youtube, Facebook e Instagram com o terço de Nossa Senhora das Graças. Uma ótima e abençoada tarde pra você e pra todos da sua família. Vamos todos agora tomar um cafezinho da tarde e nos encontramos logo mais. Tá bom? Um abraço pra todos vocês que Nossa Senhora das Graças os abençoe e os proteja cada vez mais. e os abençoe e os abençoe e os abençoe e os abençoe